Pai, estou aqui de novo e quero te sentir Sem a tua presença não saio daqui Preciso de um renovo Meu coração está ardendo pelo teu falar A cada estrofe da canção me faz chorar Preciso ouvir o teu falar Como fez em Atos 2, faça hoje aqui O sobrenatural eu já posso sentir Queremos mais de ti Línguas como o que de fogo hoje descerá O vento do Espírito irá soprar Aqui neste lugar O vento do Espírito está aqui A água aqui da vida está jorrando em mim A pedra de esquina está no altar O véu já se rasgou, podemos adorar O sacrifício vivo que veio do céu Me deu a liberdade de ir além do véu É doce sua presença e eu posso sentir Onde ele chega e está decretado Tem um renovo aqui Como fez em Atos 2, faça hoje aqui O sobrenatural eu já posso sentir Queremos mais de ti Línguas como o que de fogo hoje descerá O vento do Espírito irá soprar Aqui neste lugar O vento do Espírito está aqui A água aqui da vida está jorrando em mim A pedra de esquina está no altar O véu já se rasgou, podemos adorar O sacrifício vivo que veio do céu Me deu a liberdade de ir além do véu É doce sua presença e eu posso sentir Onde ele chega e está decretado Tem um renovo aqui É doce sua presença e eu posso sentir Onde ele chega e está decretado Tem renovo aqui Onde ele chega e está decretado Onde ele chega e está decretado